Música Bem-vindos à Newman. O meu nome é Emmanuel. Catarina. Bruno. Nós atualmente só trabalhamos para a Newman. Onde também fomos estudantes. E onde nós acabamos por ganhar as nossas qualificações como o GCSE e a ELEVEL. Agora venham connosco que vamos mostrar um pouco o que é a nossa escola. Aqui na Newman nós temos muito orgulho nos nossos exames académicos. E como podem ver, eu não posso falar muito alto porque tem exames a decorrer. Olá, eu chamo-me Brandon. Eu venho ao Newman. Eu gosto bastante de matemática e de gráficos. Por isso, quando for mais velho, quero ser um arquiteto. Meu nome é Oiêchiku Jone Sosaokolo e eu quero ser um professor. Isso significa que eu tenho que tomar algumas GCSEs e ter 5 A's e ir para a universidade, que é também 5 anos de medicina. Meu nome é Trey e eu gostaria de ser um arquiteto quando eu sou mais velho, como um profissão. Meu nome é ELESH UBIB. Eu sou a estudante da Newman Catholic College. Minhas aspirações são na ciência, ciência, ciência e ciência. Olá, meu nome é Caio Verona e eu sou interessado em música e eu gosto muito. Essa escola é boa, tem alunos e professores muito bem. Olá, meu nome é Colet Abimbola. Eu sou uma de asistência e professores aqui no Newman Catholic College. E eu trabalho principalmente com o ativamento e progressão de estudantes em nosso escolar. No Newman Catholic College é muito orgulhoso do que o ativamento e o progressão de estudantes, especialmente os filhos que vêm de abril. Agora, há alguns anos atrás, o governo introduzido um novo padrão de edição, que é chamado o Progress 8. Isso checkes e mesmas o progressão de estudantes sobre os estudantes. E eu sou muito orgulhoso dizer que os filhos que vêm de abril em nosso escolar fazem um aviso de 3 grades melhor do que é esperado, no average. E quando você considera isso com o progressão feito por nossos alunos de estudantes, nós somos a melhor escola em São Paulo, em São Paulo. Então, isso é uma das coisas que nós somos muito orgulhoso e que nós vamos conviver vocês a verem e ver vocês. Obrigado. O que eu gosto de Newman Catholic College é o muito impressionante de música. Nós temos uma estúdio, nós temos muitas de instrumentos. A música de música, nós temos muitas de instrumentos. A música de música, nós temos uma música de música. Olá, meu nome é Daniel, tenho 12 anos. Meu nome é Indro, eu nasci no Brasil, tenho 13 anos. Meu nome é Donnelli, eu tenho 14 anos. Eu nasci no Brasil e eu gosto de tocar violão. Então, isso é. Isso é o que vocês criaram. Isso é. É uma ótima música. Todo mundo tem. É. 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 Olá, meu nome é Gabriel Vieira Silva, eu sou do Espírito Santo, Vitória. Eu estou estudando na Newmont Catholic College faz seis anos agora. E essa escola aqui é muito boa para todas as culturas, ainda mais a cultura brasileira e as portuguesas. E eles cuidam muito bem de nós e ensinam muita coisa para a gente. Aqui é o departamento de drama e aqui é o estúdio, onde a magia acontece. Olá, o meu nome é Said e eu sou português e eu morava em Beja. Quando cheguei aqui em Londres eu juntei uma anima e eu comecei a estudar drama há pouco tempo aqui. E uma coisa que eu gosto bastante é a cultura, porque é bastante diferenciada. Por exemplo, o Lucas é do Brasil e eu consigo aprender muita coisa com ele. Olá, meu nome é Lucas e eu sou de São Paulo, Guarulhos. E eu estudo aqui na Newmont Catholic College há quatro anos. E eu amo fazer drama porque é atuação, tem professores maravilhosos, eles sabem o que estão fazendo sempre. E tem três professores e cada aula com eles é diferente. Eu amo fazer. Obrigado. Departamento de Arte, onde eu como um estudante passei muito do meu tempo não só a aprender a exprimir os meus sentimentos e emoções no papel, como também em palavras. Aqui pode-se ver, tem um trabalho de um estudante brasileiro que está atualmente a fazer A-Levels. Oi, meu nome é Thiago, eu estou estudando aqui em Newman. Eu sou de Brasil, Berlândia, cidade bem pequena lá. E eu estou fazendo Arte no ano 13, no meu último ano. E eu gosto aqui de Newman porque o professor é bem amigoso e você faz muitos amigos de todos os lugares, tem muita gente de todos os países. Boa tarde, meu nome é Marcelino, sou proveniente de Lisboa e eu sou estudante de Newman Catholic College. E eu estou aqui para falar sobre a minha arte. Nas minhas mãos eu tenho uma peça de arte, na minha mão esquerda eu tenho uma peça de arte chamada Abismo e é inspirada pelo Marco Rothko. E se você é português ou brasileiro ou fala a língua português de qualquer forma, eu aconselho-lhe a vir cá para Newman Catholic College. Porque eu não vou mentir, eu nunca fui mais aceito em nenhum sítio. Nunca fui mais aceito por ser eu, para além de Newman Catholic College. É uma boa escola, acreditem. Olá, sou Elânia Malorri, trabalho aqui no Newman Catholic College já faz alguns anos. E o meu departamento é o IAL, que significa o inglês como a língua adicional. Nosso departamento tem o compromisso de dar o suporte a todos os alunos que chegam na nossa escola sem o inglês. E o nosso currículo é totalmente diferenciado para dar ajuda a esses alunos. Aqui na nossa escola nós temos um lema muito significativo, que todos contribuem, todos contam e todos alcançam. Também, essa instituição é uma escola católica e a nossa visão é de receber todos os alunos de qualquer religião. E nós temos o compromisso e o foco de ajudar todas as pessoas. Newman leva o desporto muito a sério. E aqui os desportos que nós fazemos muitas vezes é futebol, basquetebol, criclete e atletismo. Venham, eu mostro-vos. Aqui é onde vocês vão passar a maior parte do vosso tempo, no intervalo e no lanche, no almoço. Como podem ver, estão a jogar futebol. Também jogamos criclete aqui muitas vezes, nas aulas. Eu sou o Lucas, estou aqui há dois anos e meio. Eu faço futebol. E uma coisa que eu gosto muito aqui no nosso time é que todos somos muito unidos. Eu sou o Diogo, vim de Portugal e estou aqui a morar há cerca de dois anos e meio. Vim para esta escola porque é uma escola que nos ajuda a falar, a aprender a falar inglês e faço o desporto aqui. Aqui é um dos investimentos mais recentes da Newman, onde os amantes do criclet podem desfrutar do seu desporto. Olá, o meu nome é Danny Coyle e eu sou o Diretor do Newman Catholic College. Durante 30 anos de trabalho e estudos centrados em Londres. E de todos, este é melhor que eu tablo há anos. Bem, todos os estudantes fazem progresso, felizes e contentes. Su te jesas, serve Misha, faça uma visita. Obrigado. Por favor, come and see us. You'll like what you see.